O Congresso volta do recesso para valer a partir da semana que vem. Entre os projetos que vão ter prioridade na pauta estão as reformas da Previdência e das leis trabalhistas. Depois de quase dois meses de recesso, o Congresso voltou ao foco nesta semana em Brasília, com a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Rodrigo Maia, reeleito em primeiro turno na Câmara, prometeu para a próxima semana a instalação das comissões que vão analisar as reformas da Previdência e Trabalhista. As duas medidas são vistas pelo Planalto como fundamentais para a recuperação da economia e o governo conta com a aprovação dessas reformas ainda neste primeiro semestre. Que o Brasil possa chegar em 2018 voltando a crescer, voltando a gerar emprego, a gerar renda e jogando a taxa de juros para um patamar que seja razoável para a sociedade brasileira, com menos de dois dígitos. Um dos principais pontos da reforma da Previdência é a definição de uma idade mínima. 65 anos para homens e mulheres da iniciativa privada e do serviço público. Homens com mais de 50 anos e mulheres e professores com mais de 45 terão direito a uma transição. Um pedágio de 50% do tempo que falta para o benefício. O relator da proposta na Câmara alerta. Sem mudanças nas regras, a Previdência corre um sério risco de entrar em colapso. Todos os cálculos que são feitos por especialistas apontam para o fim da Previdência Social em um prazo de seis anos. Então nós não podemos conviver com isso. Nós temos que dar uma resposta imediata a essa situação que está aí colocada. Já a comissão que vai analisar a reforma trabalhista terá que discutir os projetos enviados pelo governo, além de escolher entre mais de duas mil propostas que já tramitam na Câmara, quais pontos vão entrar no texto final a ser votado no plenário. Uma das medidas defendidas pelo governo é fortalecer as negociações diretas entre patrões e empregados. E com isso, reverter o cenário de desemprego no país. Nós queremos ouvir as centrais sindicais, as associações patronais, os sindicatos patronais, os órgãos que estão dentro do setor, até para saber de que forma a gente consegue melhorar as questões da empregabilidade no país. No Senado, a maior expectativa para a próxima semana é a instalação da Comissão de Constituição e Justiça. É lá que será sabatinado o indicado por Michel Temer para a vaga de Teori Zavascki no Supremo. Para evitar a exposição desnecessária, o presidente só deve anunciar o nome depois da instalação da comissão. A aposta é de que o indicado sairá de tribunais superiores, TST ou STJ. O futuro ministro será o revisor dos processos da Lava Jato no plenário do Supremo. Ele poderá confirmar, corrigir ou até completar o trabalho do relator Edson Fachin. Lava Jato, aliás, é o tema da vez em Brasília. Nesta semana, o Procurador-Geral da República vai pedir o fim dos sigilos das delações de 78 executivos e ex-executivos da Odebrecht, que teriam citado cerca de 200 políticos. Os partidos envolvidos também querem a divulgação dos depoimentos. No Planalto, a preocupação é que vazamentos seletivos possam prejudicar a agenda econômica. Isso tudo vai ser alvo de apuração de investigação e nós não podemos paralisar o país, não podemos paralisar o Senado por conta dessas investigações que devem ter curso e terão curso. Para manter a agenda positiva em pauta, nesta segunda-feira, Michel Temer vai anunciar a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida para uma nova faixa de renda. Famílias com rendimentos de até R$ 9 mil poderão receber crédito do Fundo de Garantia para comprar o primeiro imóvel de até R$ 300 mil. Os juros ficariam em torno de 9% ao ano, um pouco acima do que é cobrado para rendas menores, mas bem abaixo da média praticada pelos bancos.